I talk, eu falo. I talked, eu falei. I will talk, eu vou falar ou simplesmente eu falarei. I'm going to talk, eu vou falar ou simplesmente eu falarei. Detalhe muito importante, I will talk e I'm going to talk significam exatamente a mesma coisa. Então, para falar eu vou falar ou eu falarei, você pode simplesmente dizer I will talk ou simplesmente I'm going to talk. Ambos querem dizer a mesma coisa. I can talk, eu posso ou eu consigo falar. I could talk, eu poderia falar. I would talk, eu falaria. I must talk, eu preciso falar. I need to talk, eu preciso falar. Outro detalhe aqui também importante, tanto I must talk quanto I need to talk significam basicamente a mesma coisa que é eu preciso falar. E por fim, I ought to talk, eu deveria falar. E aí, curtiu o vídeo? Se você curtiu, não esquece de dar um like nesse vídeo e também seguir o nosso perfil para você receber dicas diárias de inglês. Então, dá um like no vídeo, segue o perfil e a gente se vê no próximo vídeo.